Flor da terra, do sol abenço esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei, vivi Ao só pé da serra entre canaviais Quem já te viu, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, oh, flor do Brasil Ei, de te cantar, meu crato gentil Oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará Oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará No teu céu linda brilha a estrela fúgida Que há cem anos notei ao teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino has de seguir Grande e forte como o nosso verde mar Bendita sejas, oh, terra de Alencar Pra te exaltar, oh, flor do Brasil Ei, de te cantar, meu crato gentil Oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará Oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará Comigo a nação te cantará